E apesar de hoje ser o dia do comerciante, em Palmas, os lojistas não tem muito o que comemorar. É a preocupação está sendo, por enquanto, a palavra de ordem. Isso porque a crise econômica está batendo aí na porta de muita gente. A data comemorativa chegou, mas quem trabalha no comércio não está encontrando muito motivo para comemorar, não. Nessa loja, por exemplo, o dono montou uma espécie de bazar na calçada para ver se atrai clientes. É que as vendas caíram 30% no último mês e o movimento está devagar, quase parando. Já são três meses fechando no vermelho. Não temos motivo para comemorar. Venda baixa somente, não tem como comemorar. É, não está fácil para ninguém. Porém, 77% dos comerciantes entrevistados pela FEComércio disseram que tiveram queda nas vendas e no faturamento no mês de junho. E esse resultado provoca uma série de consequências. Porque se o comércio está devagar e morno, outros setores da economia desaceleram também. Os aluguéis de salas comerciais, por exemplo, estão difíceis. O Gustavo é corretor e está há um mês negociando o aluguel dessas quatro salas. O preço inicial era de R$ 6 mil por mês. Mas aí, como não conseguia fechar negócio, teve que baixar para R$ 4 mil. Mesmo assim, nada. Eles estão mais cautelosos, realmente. Eles estão se procurando bastante. Tendo cautela, tem que ser uma sala em perfeito estado para eles. Eles têm que agregar todos os requisitos que eles querem, né? Para poder não sofrer. A crise está um pouco difícil. Eles querem uma sala que realmente se adapte a um valor bom e que atenda às necessidades deles, né? Sobre uma boa localização, ter um bom estacionamento, esse tipo de requisito. É, pelo visto, não vai ter festa hoje, não. O dia do comércio vai ser de muito trabalho para enfrentar e driblar a crise. É, não está fácil para ninguém, né? A pesquisa que mede o índice de confiança do empresário do comércio apontou crescimento no setor em junho. Enquanto em maio o índice estava em 89,8 pontos, em junho subiu para 93,5 pontos. No comparativo com o mesmo período do ano passado, se percebe uma queda. Já em junho de 2014, o índice chegou a 118,9 pontos. E Tevino Pisoni é presidente da Fê Comércio Tocantins, está comigo aqui no estúdio. Vai conversar agora sobre esse assunto, né? Vamos conversar falando sobre esse otimismo aí, né? Dos comerciantes. Hoje é uma data que não tem muito o que comemorar diante dessa crise aí. Você acha que até o positivismo nessa hora ajuda? Não, nem tanto. Como é que é isso? Bom dia a todos. O comércio é um setor que emprega a grande maioria dos empregados do comércio. Principalmente o comércio é o mais forte entre as atividades produtivas. O comércio só perde para o setor, eu diria assim, o setor público. O maior PIB do Tocantins é o do comércio. Mais de 50% é do comércio. Agora hoje, eu gostaria de estar trazendo notícias boas para o empresário do comércio. Por ser o seu dia, parabenizado pelo seu dia, também trazendo notícias boas. Mas, infelizmente, as notícias não são boas, né? Continuam sendo negativas. Os índices todos mostram preocupação com o andamento do comércio. Então, nós temos hoje uma dificuldade muito grande em mostrar ao empresário coisas boas em relação ao comércio. A gente fala que em meio à crise, né? Sempre tem oportunidades, a pessoa tem que ter positivismo, buscar ali uma saída, né? Mas, como o senhor mesmo disse, os números não mostram isso e está difícil até ter uma visão diferenciada em meio a tanto problema. É, nós temos hoje uma previsão da CNC que o varejo ampliado, quando se fala de varejo ampliado, inclui-se veículos, motos, material de construção de acabamento. Ele vai ter uma queda em 2015 de 6,5%. Já o índice restrito, ele terá um índice menor, mas mesmo assim negativo, mais de 1,5% negativo. Então, isso aí tudo, a gente debita isso a altas taxas de juros, a dificuldade no crédito. A prova também está que o endividamento está caindo um pouco. E isso mostra que há uma dificuldade na obtenção do crédito, né? E há altas taxas de juros praticadas no mercado. Então, o que a gente fala assim, ó, procure não gastar muito, procure se eles guardar, não fazer muitos compromissos, não pagar juros, porque os juros são altos, principalmente em cartão de crédito e limites de cheque bancário, os juros estão muito altos. Então, a gente alerta para isso, para tomar cuidado. E diante desse cenário aí, tem alguma coisa que o empresário possa fazer diante de números tão desanimadores? Olha, ele tem que procurar melhorar seu ambiente de trabalho com motivação para atrair os clientes, motivação dos vendedores, procurar fazer curso de vitrinismo, de gestão, de contabilidade, procurar cortar gastos, supérfluos. Eu até diria que até empregos, né? Até funcionários, se tiver necessidade, mas que deixe isso por última, né? Porque é um ciclo vicioso. Cada vez que o comércio vende menos, ele demite. Ele demitindo menos dinheiro no comércio, menos vendas. Então, é um ciclo vicioso. Se a gente pudesse manter os empregos, manter bons salários, a gente procuraria também... Certamente, a gente estaria vendendo melhor. Mas é um ciclo vicioso. Cada vez que a economia começa a mostrar queda, o emprego vai embora, o salário se deteriora. Nós temos aí hoje um índice que foi divulgado agora esses dias. Nos primeiros cinco meses desse ano, nós tivemos 160 mil empregos que foram embora, emprego no varejo brasileiro. Em relação ao ano passado, cinco, seis vezes piores. Ou seja, vamos torcer para tudo melhorar, né? Porque não tem outro jeito, tem que esperar essa crise melhorar, esperar o comércio reaquecer aí, né? Olha, obrigada pelo bate-papo, conversei aqui com o presidente da Fê Comércio do Tocantins e Tevino Pisoni. Muito obrigada por sua presença aqui no estúdio do Bom Dia, Tocantins.